Eu pedi a lua pra me emprestar Lúdica beleza pra me conquistar Você era chamadura pra me revestir Estica mistério pra me seduzir Lua, oh lua Que bom que você me ouviu Lua, oh lua Tu me escapou, gentil Eu pedi um beijo na lua linguante Pra que não me esqueças mesmo no instante Na lua crescente que você me merece Todo bem querer que você tivesse Lua, oh lua Que bom que você me ouviu Lua, oh lua Tu me escapou, gentil Lua, oh lua Que bom que você me ouviu Lua, oh lua Que bom que você me ouviu Lua e prometo rimar Sob a lua nova E que seja eterno esse grande amor Lua das maré, lua majestosa Quando a lua chega Peço por favor Livramento rima sob a lua nova E que seja eterno esse grande amor Tua transparente, tua majestosa Quando a lua chega, peço o teu valor Lua, oh lua, que bom que você eu me ouvi Lua, oh lua, que bom que você eu me ouvi Lua, oh lua, que bom que você eu me ouvi Lua, oh lua, que bom que você eu me ouvi Lua, oh lua, que bom que você eu me ouvi Tchau, tchau, wow, wow!